Música Os vereadores de Manaus liberaram hoje uma mensagem do prefeito pedindo urgência na votação de um projeto. A proposta prevê um empréstimo de 200 milhões de dólares do BIRD e é claro causou muita discussão. O assunto se espalhou pelas rodas de conversa e causou muita polêmica. A bancada do prefeito queria aprovar hoje o regime de urgência para votar um projeto que prevê um empréstimo de 200 milhões de dólares do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Segundo a mensagem, o dinheiro será usado para pagar dívidas de gestões anteriores, o que gerou um impasse. Ficou comprovado com os números que nós trouxemos de que não há nenhum tipo de dívida deixada pelo prefeito Serafim e herdada pelo prefeito Arthur. Era só isso que o PSB precisava esclarecer dentro desse contexto. Outros vereadores questionaram o uso do dinheiro a ser emprestado. O argumento usado pelo líder do prefeito é que isso se deve pela falta de repasse de recursos do governo federal, o que é um absurdo. Porque como é que se pode você querer fazer uma contratação de um recurso do BIRD de quase 500 milhões de reais para cobrir rombo de administrações anteriores e justificar dizendo que o governo federal não repassou recursos para a mobilidade urbana. Para aprovar o empréstimo, os vereadores precisam primeiro votar o regime de urgência. Nenhum membro da bancada do prefeito quis comentar o assunto. Cerca de 370 mil pessoas estão inadimplentes no comércio local. E para tentar diminuir esse número, a Câmara dos Dirigentes Logistas lançou este mês uma campanha para limpar o nome dos devedores. Com a chegada do fim de ano e o décimo terceiro, uma dúvida comum surge entre os consumidores. Quitar as dívidas ou ir às compras? Na minha opinião seria quitar. Por quê? Porque senão você continuaria no outro ano com mais dívida ainda. Eu acho que a gente tem que estar com tudo em dias, com certeza. Dívida não pode existir não. A gente tem que pagar, você não compra. Então tem que pagar, com certeza. É uma pena que nem todos pensam desse jeito. Muita gente fez as compras durante o ano todo e sentiu o resultado agora. As dívidas estão aí acumuladas. A gente tem que pagar o que está acumulado, né? E se torna difícil para a gente. De acordo com a CDL, aproximadamente 378 mil pessoas estão inadimplentes com o comércio local. Quase 4 mil delas entraram na lista dos devedores no mês passado. Isso representa um aumento de 3,2% se comparado com o mesmo período no ano passado. Entre os vários fatores para o acúmulo de dívidas, um vilão se destaca. O principal vilão do endividamento das famílias é justamente o quê? O cartão de crédito, o cheque especial e o crédito consignado em conta. O poder aquisitivo das famílias tem sido comprometido por conta justamente desse crédito. Por quê? Porque as famílias não fazem o planejamento financeiro como deveriam fazer. E para tentar reverter esse quadro de devedores, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus lançou neste mês a campanha Limpa Nome. A expectativa é reabilitar pelo menos 49 mil devedores para o Natal. Uma parceria entre o CDL e os lojistas para que seja feita baixa nos juros, um parcelamento, ou às vezes até uma isenção de multa. A ideia é que pegue essas pessoas de volta para o mercado de consumo. E quem conseguir quitar as dívidas precisa estar atento para não voltar a se endividar neste fim de ano. A proximidade do dia de finados aqueceu a indústria de produção de velas. O volume de vendas aumentou em até 200%. Isso é sinônimo de lucro e mais contratações para o setor. Nos últimos três meses, esta indústria de velas experimentou o maior volume de produção do ano. Ela é a segunda maior fábrica do país e, na zona centro-oeste de Manaus, emprega 33 colaboradores. É aqui que o ex-estivador de Manacapuru aposta em uma nova profissão. Valnei é um dos oito temporários. Gente que reforça a equipe enquanto a produção segue com força total. O momento, então, é de dar tudo o que pode para... Para ficar, né? Fazer tudo, dar o melhor para poder ficar na empresa. O abastecedor está otimista com a oportunidade de ser efetivado ao fim do contrato. Hoje, ele consegue tirar até R$ 1.400 de remuneração, mais alimentação e transporte. Isso é resultado de um período excelente para o ramo de velas. A produção aumenta em até 200%. E não é só por causa do feriado de finados. Com a entrada do verão, há constantes apagões e há muito consumo de vela. Por isso, aumenta também essa demanda. Além do Amazonas, as velas produzidas aqui abastecem Roraima, Acre e Pará. Desde agosto, já foram processadas 1.150 toneladas de parafina, o equivalente a 9 milhões e meio de velas. Boa parte passou pelas mãos do Antônio. O trabalho do embalador é tão eficiente que supera até o uso de máquinas. Pelo tato, ele apanha a quantidade certa para pôr na caixa. Tudo isso muito rápido. Por dia, dá conta de encher até mil caixinhas com oito velas. Não errar aqui, a gente ia pegar a quantidade certa e errar. E ainda dá entrevista com o trabalho. Ainda dá entrevista com o trabalho aqui. Das mãos do Antônio, as velas chegam até o consumidor final. Na expectativa para o dia de finados, o César já começa a vender. No kit, vão três caixas de vela e uma de fósforo. R$ 10,00, que para a visitante do cemitério, não pesam no bolso. Na hora da homenagem, o que menos importa é o preço. Pode ser, né? A gente dá o preço pedido, né? Mas para o vendedor, fazem toda a diferença. Esse público que garante uma rendinha, né? Com certeza, né? Para quem está desempregado no momento, isso aí já garante o almoço da semana. A expectativa é que nos próximos dias a venda de velas se intensifique ainda mais. Um comércio que movimenta a indústria e garante renda por meio de empregos diretos e centenas de indiretos também. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri